Bom, hoje eu vou fazer um review desse acessório aqui, que é um suporte para celular com carregador embutido, a prova d'água e com porta documento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, são só dois cliques, um para se inscrever e um para ativar a notificação. Já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e claro, comentários de vocês fazem com que eu produza vídeos bacanas como esse aqui. Eu já utilizo uma versão desse suporte aqui, só que não é da mesma marca, não é da marca Bermatis e é um modelo mais simples. Não tem porta documento e também ele não tem o carregador de celular embutido. Então vamos lá, vamos às apresentações do produto. É um carregador bem simples, bem funcional, a qualidade pelo menos aparentemente é boa. A versão que eu tenho anterior, a qualidade também é muito bacana, muito boa e não deixa nada a desejar para outros carregadores. Bom, ele vem poucas coisas na caixa, vem aqui manual, ensinando como você deve utilizar o produto. Mas é algo bem simples, não tem o que você ter dificuldade na hora da instalação. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui a base, eu gostei muito dessa base aqui, porque essa base aqui é a base de metal, não é a base plástica, então ela não corre o risco de quebrar durante a vibração, durante a pilotagem. Então eu gostei muito dessa aqui, por isso que eu optei por comprar um produto similar ao que eu tinha anteriormente. Então essa base aqui, você consegue fazer a rotação de acordo com a posição que você quer. Você quer deixar ele assim, você quer deixar ele desse jeito, quer esticar um pouco mais, tá vendo? É rígido e fica da forma que você quer. E aqui possui uma regulagem muito bacana, que aí você faz a regulagem, encaixa aqui, deixa eu ver aqui se você consegue verificar. E regula da forma que vocês querem que fique em a posição do celular da motocicleta. E aí dentro da embalagem nós temos aqui, vamos lá, um brindezinho, né, que é um cabo para você carregar. Na verdade esse aqui não é o modelo do meu celular, porque o modelo celular é um tipo C, que mandaram para mim. Mas isso aqui foi um brinde, tá pessoal? Não foi eu que escolhi. Então um brinde aleatório eles mandaram para mim, muito bacana. Esse suporte, tá, eu comprei pela Shopee, também não tem muito mistério, foi relativamente barato. O link vai ficar aqui na descrição, tá, o primeiro link da descrição vai ser de onde eu comprei esse produto aqui. É bem simples, não tem muita novidade, mas ele é muito funcional mesmo, vamos lá. Aqui dentro tem o porta-documentos, foi o que eu falei para você, a novidade dessa versão, que não tem na versão anterior. O porta-documentos. Então você pode pegar a sua habilitação, encaixar aqui, ó, legal, pode pegar cartão, ó, bota cartão aqui, pode pegar documento de identificação, e pode botar aqui dentro, e assim, ó, beleza. E aí o celular, propriamente dito, ele vai ficar aqui, ó. Ele tem esse velcro aqui também, que é uma outra novidade, que a versão anterior não tinha, aonde você pode colocar o celular e prender ele. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Coloquei o velcro, estico aqui, prendo, ó, muito bacana. E aqui, ó, eu fecho. Coloco o zíper aqui. Muito bacana. E o bacana desse produto aqui, que ele é resistente à água, né? Então você pode pegar, pegar chuva, serração, pode pegar neblina, enfim, que não vai molhar o seu aparelho celular. Lógico que você não vai pegar esse suporte aqui e mergulhar ele dentro da água. Primeiro que você não vai poder mergulhar, porque ele tem o carregador USB aqui, ó. Que eu não falei pra vocês, mas vou mostrar aqui, ó. Beleza? Então você vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o cabo. Vai conectar o cabo aqui. E aí essa outra parte aqui, como é que eu faço pra encaixar já que a case tá fechada? Bacana, pessoal. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a sacada dessa versão, desse suporte aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem uma abertura. E é através dessa abertura que vocês vão colocar o celular de vocês pra carregar. Então vamos lá. Vou mostrar como é que ficaria. Então vamos lá. Vamos pegar agora aqui o carregador do celular. Vamos encaixar ele aqui. Ó. Coloco ele aqui. Ele vai sair aqui. Tá. Uma vez feito isso, deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou encaixar o carregador aqui, ó. Encaixei o carregador. Coloco ele certinho na posição que tem que ser. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Pego o velcro dele. Estico bem e prendo. Pra ele não ficar frouxo. Não tá frouxo. Fecho aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês como é que tá. Ó. Bem encaixado aqui. Fecho aqui. E agora, coloco o zíper. Pronto, pessoal. Tá aqui o celular com o cabo USB já conectado a ele. E aí, como é que eu faço pra carregar? É simples, ó. Vai pegar a outra ponta aqui do carro e vai conectar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês assim. E vai conectar, ó. Uma vez feito isso, a gente tem agora aqui atrás, ó. A alimentação desse cabo aqui. A dica pra você é conectar esse cabo aqui no pós-chave da sua moto. Assim você não vai ter problema de ninguém tentar carregar o seu celular na case da sua moto. E aí, como é que ficaria esse camarada preso na sua case? Ó. Uma vez conectado aqui. E agora eu vou puxar ele pro lado pra dar um clique e travar. Escuta, ó. Pronto. Deu clique e travou. Uma vez preso, você agora pode escolher a posição e aonde você vai instalar ele na sua motocicleta. E aí você tem as regulagens como eu falei, ó. Pode regular um pouquinho mais inclinado. Um pouquinho mais em pé. Um pouquinho pra um lado. Um pouquinho pro outro. Ou você pode simplesmente deixar ele em pé também desse jeito, ó. Eu geralmente utilizo ele dessa forma. Fica melhor visualmente pra poder visualizar e pra poder pilotar. Bacana. Coloco ele assim. E vou pilotar numa boa, sem problema nenhum. Ah, e outra coisa. Ele tem aqui, através dessa tela aqui, o touch dele. Você consegue mexer tranquilamente nas funções do seu GPS, do seu celular, durante a pilotagem. Sem problema nenhum. Porque, apesar de ser um plástico bem resistente à prova d'água, ele te dá toda a facilidade pra que você possa manusear, tocar na tela desse celular, super tranquilo, super de boa. Então ele é um facilitador. Além de, como eu falei, ser à prova d'água. Geralmente eu coloco na mesa. Eu tiro o parafuso 10 que fica prendendo o meu guidão. Um só, tá? Coloco ele na mesa. Parafuso aqui por cima de novo. E fica bem preso. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Se você bota o seu aparelho dessa forma, ele não vai ficar balançando. Não vai ficar bambando. Não vai ficar tremendo. Por quê? Aqui atrás tem uma regulagem que trava ele e ele fica muito firme. Ele não fica molengo aqui assim, balançando. Claro, vai balançar de acordo com a vibração da moto. Porque a vibração vai passar toda pra cá. Mas não vai ter problema de ele ficar caindo pra um lado e pro outro. Uma vez colocado na posição que vocês querem, acabou. Não vai ter dor de cabeça. Vamos falar agora dos prós e contras desse acessório aqui pra você motociclista. O custo-benefício dele é um fator muito bacana. É um fator atraente. Tá? Você tem outros produtos melhores no mercado. Não tô falando que esse aqui é o melhor produto pra você que quer um suporte pra celular com carregador. Existem outros. Existem melhores, existem inferiores. Como eu sempre falo aqui, pro meu custo-benefício, pro meu bolso, esse produto aqui atende as minhas necessidades. Não quer dizer que esse produto aqui vai servir pra você. Pra você pode não servir. Pra você pode ser um produto que vai te desagradar. Pra mim, a realidade, é um custo-benefício excelente. Tem outros que tem umas presilhas aqui do lado, né? Que você prende o celular. Mas aí é um problema porque se você passar em um local que tenha muita vibração, pode acontecer se o celular escapulir, cair e vai direto pro chão. Aqui não é. Como se fosse uma case, né? Então o aparelho fica protegido aqui dentro. Mesmo que ele caia, ele tá bem protegido porque isso aqui é bem rígido. Então ele não vai ter problema de que... Mesmo que ele caia assim, dessa forma. Então ele tem uma proteção maior aqui, ó. Que não corre tanto risco de quebrar em caso de queda. Não vou dizer que ele não vai quebrar. Porque cada aparelho tem uma composição. Mas ele protege bastante em caso de queda. Coisa que é difícil porque esse suporte aqui atrás é bem firme. Tá? Então eu vejo como benefício. Se é uma case fechada, a prova d'água, né? Que tem um custo-benefício muito bom. Como eu falei anteriormente. E, como novidade, ele tem esse carregador aqui. Com esse cabo aqui que você pode ligar no pós-chave. Então eu vejo isso como uma vantagem. Além de ele ter um porta-documento e... Uma presilha aqui, ó. Tá? Um porta-documento. E ter esse velcro aqui que prende o suporte. Então isso aí eu vejo tudo como novidade, como lançamento, como vantagem. Pra que você possa adquirir esse suporte aqui. Agora, o que eu vejo como contra? Algo que poderia ser melhorado ou que não concordo muito. Como ninguém pagou pra mim, eu gastei o meu dinheiro. Então eu vou falar abertamente a minha opinião sobre o que eu vejo negativo nesse acessório aqui. Bom, vamos direto ao ponto. O principal, ou a única coisa que não me agradou aqui, foi o posicionamento desse carregador. Porque em dias de chuva, certamente esse carregador aqui vai molhar. Não tem como. Mesmo que você não esteja utilizando ele, tá? Você tem uma tampa aqui que ela é flexível. Então ela vai proteger bem em dias de chuva. Só que, se em algum momento você precisar carregar seu celular em dias de chuva, ó. Vai dar ruim, ó. Não vai ser legal. Não vai ser vantajoso. Certo? Então o que que poderia ser feito? De repente, o fabricante ou quem produz esse acessório aqui, colocar esse carregador aqui, ó, né? Em volta de um outro, sei lá, uma outra capinha aqui por dentro. Talvez uma proteção melhor pra que em dias de chuva isso aqui não tenha risco de molhar, né? Então eu vejo isso aí como desvantagem. Você pode até pegar esse suportezinho aqui e virar ele pra baixo. Inquinar ele pra baixo. Só que mesmo assim, em dias de chuva, corre-se o risco de molhar quando a água escorrer e vir pra cá. Então isso aí eu vejo como uma desvantagem. Sendo bem sincero com vocês, né? Então esse aqui é o ponto negativo que eu vejo em dias de chuva. Bom, mas agora se eu tiver que fazer um balanço positivo ou negativo, obviamente que no cômputo geral, de forma geral, esse suporte aqui, ele é vantajoso. É vantagem. Eu adquiri e recomendo. Em dias de chuva você pode utilizá-lo, só que com moderação, com cuidado, com atenção, justamente pra que não entra água. E quando você estiver utilizando a moto, sempre vê, dá bem, pra que em dias de chuva não corram risco de entrar água. Custo-benefício. Já falei, o link vai estar aqui na descrição. Vale a pena? Na minha opinião, vale a pena. Agora eu não sei pra você. Como eu falei, cada um tem um posicionamento. Cada um tem uma forma de ver, visualizar, analisar e tirar suas conclusões. Pra mim, considerei esse acessório aqui muito bacana. Já utilizo ele na minha moto, uma versão anterior. Agora eu vou instalar essa versão aqui. E vai ser mais um produtinho, um acessóriozinho, que vai entrar aí na minha coleção de produtos que eu utilizo na minha moto. Recomendo. O link dele eu vou deixar aqui na descrição. Bacana? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi pra fazer um review desse suporte pra celular com carregador USB e a prova d'água. E ainda com porta documentos e velcro, né? Que pode definir seu carregador e ficar muito mais resistente ali dentro da case, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma case. Então, se você parar pra observar, é uma case. Então, se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho pra receber notificações. E, claro, deixe seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Através do comentário de vocês é que eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Bacana? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.